Cuiabá e 13 da Paraíba na sequência da Série C no estádio O Passo das Emas. Cuiabá saiu jogando, no primeiro bom momento foi do time do 13. Arrancada pela esquerda, um chute forte, o goleirão, o Ilha Alves fez a defesa. Cuiabá agora tentava com Cleverson, fechando pela esquerda com Washington. Washington fez o cruzamento, Cleverson bateu o goleirão. Fez a defesa Gilson, evitando o primeiro gol do Cuiabá. O Cuiabá tentou mais uma vez no levantamento, a zaga cortou. No rebote, Cleverson de novo, bate por cima do gol. Aí mais um bom momento do Cuiabá, no cruzamento de Edorciola, chegou testando Washington pela linha de fundo. Olha o Cuiabá tentava de novo pela direita e se sim aqui com Edorciola. Quando ele cruzou, a bola no perde e ganha, ficou, bateu na trave e acabou saindo. Linha de fundo, perde o Cuiabá, grande chance para fazer o primeiro. Era o Cuiabá de novo insistindo. Dessa vez a bola sobrou aqui rapidamente pela direita com o jogador, que era o Aldair, que bateu forte e a bola foi embora. É o 13 agora que chegava, com perigo. No levantamento, a bola ficou pingando na grande área, no chute, rasteu o goleirão. Fez a defesa, a bola foi para a linha de fundo. Linha de fundo, fez, evitando o primeiro gol. De novo o 13, chegava com perigo, agora com Jailson. Jailson fez o toquinho, o lateral direito, tentou o chute e a bola passou. Chegou atrasado, Jailson foi pela linha de fundo. Aí o goleirão, toma posição, Willio Alves, sai jogando para o Cuiabá. O árbitro levanta os braços e termina o jogo aqui no Passo das Emas. Zero Cuiabá, zero também para o 13 da Paraíba. A gente fez uma grande partida contra uma equipe capacitada. Tivemos alguma oportunidade agora no finalzinho para tentar matar, mas infelizmente não conseguimos. Mas está de parabéns pela entrega, pela luta. Série C é assim, sempre difícil. O importante das competições é somar. E a gente conseguiu somar um ponto hoje. Agora é focar, porque a gente tem um jogo muito difícil contra o Inter quarta-feira. Mas o nosso foco é a Série C, o objetivo do clube esse ano é subir para a Série B do Brasileiro. E a gente tem um jogo muito difícil contra o Asa fora de casa no domingo. Então agora é descansar, ver o que o treinador tem que nos falar para nós melhorar. Para que a gente possa fazer os pontos para conseguir esse acesso tão esperado pela equipe do Cuiabá. Eu acho que no segundo tempo nós tivemos um volume muito grande de jogo. E criamos inúmeras oportunidades e não fomos eficientes como nós falamos. Eu acho que acabamos perdendo dois pontos sim. Mas não podemos desprezar. A competição é difícil demais. Eu acho que todos os jogos são para ele. Não tem vida fácil para ninguém. Nem para o Cuiabá e nem para os nossos adversários. Todos aí estão no mesmo nível, brigando em pé de igualdade.